Música Salve galera Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E a gente tá aqui pra mais uma invasão de vingança aí, a base de Play 1995, beleza galera? Vou colocar aqui pra dirigir e vamos lá fazer essa invasão e ver se a gente consegue alguns itens bem legais aqui desta base, beleza? Então vamos lá Eita, já chegamos aqui na base de nave galera, de nave, isso mesmo, deixa eu ver onde está a base Nossa mano, pensei que a base tinha, pensei que não tinha a base Rapaz, entrei até em choque, agora falei, cacetada, cadê a base? Bugou, foi? Vamos dar uma volta aqui pela base pra ver como que ela é, beleza? É, padrão, base pequena, tem coisas aqui pra fora Vou explodir um C4 ali, beleza? Vamos que vamos então, nossa mano, dá pra dar uma acelerada aqui Ó, moleque doido, ó Caramba, tô vindo da invasão fazer graça Mano, mas é muito, gostei dessa moto pra caramba galera Vamos lá fazer essa invasão Muito bonita, muito bonita mesmo Vai ser 4 daqui, na parede E vamos embora que eu acho que ela morre, mano, se ela tomar explosão aqui Opa, já um baú aqui Hum, que itens interessantes, deixa eu ver o que eu vou levar Nada, ô cacetada Rapaz, vocês vieram da onde, meu Deus? Eu tô aqui de arminha branca e vocês não me aparecem do nada Ah, riego Esse é do que é seu, então É de grátis, gratuito Nossa, tem dois ali Então toma Katana neles, katana, katana Caramba, velho É, deixa eu, deixa eu abrir logo esse baú aqui Depois eu vejo se tem uma coisa lá na caminhonete Vamos abrir logo essa portinha aqui Ah, mais um baú Vamos abrir essa daqui Deixa eu colocar uma pistolinha aqui, né Porque Opa, aqui não Isso, quebra Quebrar essa aqui também Tem mais um baú ali, né Vamos quebrar essas três aqui Vamos, minha filha Força Isso Isso Não veio mais zumbi Então vamos Quebrar aqui Opa Opa Aqui agora Beleza Será que vai vir zumbi? Vai vir zumbi? Lógico que vai, né O palhaço bozo que não vai vir aqui, né Ah, rapaz Ah, eu tomei Ah, galera O negócio é o seguinte, ó Eu tomei Toda vez que eu venho fazer invasão Ai, mas ela já sumiu já Eu tomo aquela sopa lá Pra fazer menos barulho Beleza, galera Já mostrei no vídeo anterior Ah, vamos levar esse aqui Esse aqui Bem fraquinho Esse aqui foi o que eu deixei pra eles ainda Levar esse aqui É madeira Mano, vamos colocar tudo aí Coloca tudo aqui Pega tudo A gente vai separando aí O que deixa pra trás Opa Agora vem Agora vem Não veio Ah, eu falei que agora vinha Rapaz Tá doida Eu vou fazer Vem ver que foi um monte Ainda por cima Vem aqui na moto Bala Mil balas Muito louca Deixa eu usar uma cataninha aqui Vocês estão Vocês estão muito apelão, velho Que isso Vai você agora Isso Já era Eliminado Deixa eu encher meu sangue aqui Porque eles podem vir aí De surpresa Opa Esse aqui Esse aqui Vamos ver os itens Que a gente pega Dessa base Aqui Eu vou colocar algumas coisas Na moto Desse baú aqui Eu creio que seja isso Tá É Creio que seja isso Rapaz Tá bem Essa base aqui Tá bem show de bola Né, galera Só que não Só que não Vai prestar Pra aumentar os dias Não deixa nada Na picape Tá tirando Caramba A moto tá lá em cima Eu vim ver Se tinha alguma coisa Na picape Não tem Colocar algumas coisas Na moto aqui Então, né Deixa eu ver Deixa eu ver Isso aqui vai Isso vai Isso aqui também Então se bora Vou colocar essas coisas aqui Hum Eu não vou usar Essas machadas todas Então é isso Vamos lá Arregaçar o restante Da base Essa base Super grande É Não tem nada Ah Não tinha quebrado Esse baú aqui Ainda não Hum Então tem itens melhores Aqui Vai dizer que tá vindo zumbi Tá não, né Beleza Vou pegar esse aqui Esse aqui Vamos pôr até Essa gasolina lá Vamos levar Esse aqui tudo Vamos encher aquele Eu não vou morrer Aqui na invasão Não Dá pra você fazer Esquema aí O macete Onde você morrer Na invasão Tá, galera Mas só que eu não Vou fazer isso Porque já não tem mais itens Vai Fica aí na moto Minha fia Então é isso É isso aí Deixa essas coisas aí Na moto Vamos ver Eu vou quebrar o restante Das paredes lá Aqui não tem Nada de intrusante Agora eu vou levar Pedra, velho Vou colocar esse aqui Baú Eu já tô cheio de baú Vou pegar esses pregos Beleza Eu creio que seja isso Viu Eu creio que seja isso Vou trocar isso aqui Trocas Trocas Não tem mais nada Então é isso, galera Vamos abrir lá O restante das casas Celular Celular É, o asset celular Acho que é melhor Do que Do que Do que Isso aqui Certo Fiação Tô com um monte De fiação lá Mas vamos trocar Essa fiação Pedra é muito fácil De conseguir Eu vou trocar Pedra por corda Certo Fechou Então é isso Tem um escão ali Mas, opa Tô cheio de baú Lá de Cheio de whisky Lá em casa Então é isso Opa, tem pedra ali De animal Pedra de animal É mais difícil Do que pedra Beleza Vamos quebrar O restante da base Dele Nada aqui Nadinho E aqui Nada E aqui Se não tiver nada Eu saio correndo É, não tem nada Galera Não tem nada Ah, não vê o zumbi também Não vê o zumbi É, não tem nada Não tem nada Tem uma bancada aqui Eu vou quebrar ela Pra ver se tem algum Algum acusado aqui dentro Não tem Não tem Não tem Agora eu vou sair correndo Ah, não tem nada aqui não Não tem mais nada aqui não Eu vou só quebrar a base dele Só de raiva mesmo Beleza Agora vai vir o zumbi Não tem nada Ah, tá Deixa eu sair correndo Deixa ele não Me prende não Sai Tô indo embora Já tô indo embora Já tô indo embora Tá vindo atrás de mim Porque Falou E mais uma invasão De vingança Concluída Galera Ó De 8 foi pra 10 dias De vingança Tamo chegando lá Tamo chegando lá Eu aumentei 2 dias a mais Tem vídeo no canal Explicando Os macetes De como fazer a invasão Então assista Lá o vídeo Pra vocês entenderem Muito bem O que tem que ser Feito aí na invasão Eu entrei na base Lá e limpei dados Isso é muito bom Muito bom Mas só que Essa base Nem eu olhei os baús Era pequenininha Então Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixe aí A sua avaliação no vídeo E um comentário Pro YouTube Entender e divulgar Pra outras pessoas Que essa plataforma É muito bugada E esses foram os itens Que conseguimos aí Nesta invasão Fora os que estão na moto Então eu te espero aí No próximo vídeo Falou